Olha o dedinho dele, bonitinho, mano. Caraca, dá uma porrada, dá uma porrada com a mão. Eu não tô conseguindo bater uma porrada, velho. Mano do céu. Cara, o gatinho entrou no buraco na minha mão, velho. Olha o gato de onde tá, velho. Tira a mão de dedo do gatinho e joga ela de cima pra baixo. Isso, isso. Parece que eu tô sendo bom, velho. Que loucura. Aí. Tá quase, tá quase. Com todo respeito, quem tá germando? Aí. Opa. Foi, foi. Foi. Não engatilhou não, eu acho. É que engatilhou assim. O boneco ele olhou no meu rosto. Então agora é só a mão direita. Só a mão direita, mirou e dale. Olha a carinha do Renato ali. Desesperado com as mãos na frente pra não tomar o título. Como é que atira? Calma, não tá mirado nele não, tá errado. Tem que ir pra esquerda ainda. Olha. Você tá soltando a arma só. Mais pra esquerda, mais pra esquerda. Mais, mais, mais. Mais. Pega a tocadeira e taca nele. Mais. Mais. Muito mais. Caralho, tu engatilhou com a cabeça agora. Agora tá engatilhado, confia. Usa o dedo pra atirar. É, mas tu vai... Peraí, tu vai atirar no seu dedo, pô. Pelo amor de Deus. Joga a arma pro lado esquerdo. Pelo amor de Deus. Como esse cara ele matou, mano? Como esse cara ele matou, mano? Mano, é muito triste o que tá acontecendo aqui. Você já dá noção, né? Tu vai ter que aceitar a arma. Aí! Só atirar, só atirar. Meu deus, ele atira. O braço tá dentro do corpo. Oi! Vai, fecha o dedo, fecha o dedo. Fecha o dedo. Porra, rapaziada. Não vai precisar, não vai precisar. Acabou, acabou. Deus ajuda a crescer no madruga, cara. Porra, não é possível. Aqui é speedrun, tá? Aqui também vai ser speedrun. Ali, vamos manter aquele pacto. Crachou! Ali! Não, não fiz nada, vou manter o pacto. Que espuma! Caralho! Eu tô mantendo o pacto, tu me matou de novo. Ai, não vou ter dó mais não. Eu não vou ter mais dó. Tu tentou me atirar, cara. Tu tentou me atirar. Ele atirou sem querer, olha que eu peguei a arma. Vagabundo. Ai, não vou ter mais dó. Agora vai ser... Puta, que pariu essa música agora. Meu deus. Cadinho, caiu? Crachou, mano. A hora que eu fui fazer o speedrun, crachou, pô. Mano, o Renato... Renato? 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 O que mais me deixa triste é que agora pra eu conseguir sair dessa tela minha que eu dependa do estagiário me matar ou doer na ativa. Caralho! Como que vira a mão? Se você me falar como que vira a mão... Botão direito segura e você vira a mão e quando você achar que está na posição ideal, você para de apertar o botão direito que ela já está na posição que você quer, entendeu? Não, mas ela já está segurando a arma. Então, se você conseguir segurar a arma e apertar o shift, você troca a mão porque sua mão continua segurando a arma normalmente, tá ligado? Cuidado pra tu não soltar a arma. Cuidado pra tu não soltar a arma. Não, é porque eu não consigo ajeitar a minha mão. É muito difícil pra mim isso aqui. Cara, vou fazer uma estratégia aqui que vai ser difícil, mas vai dar certo. Se eu clicar com o botão... Opa! Opa! Não consigo pegar no cano direitinho, velho. O que é isso, cara? O que é, meu? 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 Valeu, por favor. É muito difícil mirar, pô. Volta aqui, arma. Caraca, colou! Eu saí... Por um minuto e o Renato conseguiu pegar a cadeira na mão. Como que ele fez isso? Cadeira? Não, cadeira na mão... Daí, dá um tiro, dá um tiro! Daí, dá uma mirada, peraí, peraí! Mano, pra mim o Renato tá segurando a cadeira com a mão, velho. O que aconteceu? Não! Ah. Perdeu a arma. Meu Deus, agora fudeu, voltou. Agora ia de novo. Mas vim. Você tem que montar com a cadeira na mão, não? Não. Voltar pro mesmo lugar. Ele tá segurando a cadeira com a mão, cara. A cadeira saiu voando na minha tela. Meu Deus. Pô, cara, é muito difícil aqui, velho. É revoltante e difícil. Para, né, que eu fiz tudo certo. Só que eu apertei pra atirar e ele soltou a arma. Mano, rapaziada, e agora, velho? Mano, contamos pro mesmo... Era uma hora pra ele matar o Renatinho. Agora falta eu e o Renatinho, velho. Cara, que dificuldade, velho. É, eu cê mata em 4 segundos, né, seu desgraçado? Exatamente. É, então, o teu famoso... Não tem que ver. Olha como eu tô segurando a arma, velho. Por mim, a gente volta a ordenhar pinto. Mano, vou ver... É, a ordenhada não é mais sincera, não. Vou ver outro modo, hein. Vou ver outro modo. Vê outro aí, velho. Vê outro... Deixa eu ver. Tem clube dos anônimos aqui. Antes que todo mundo entra pra fazer um desabafo. Deixa eu ver. Battle Royale. Tem desarme de bomba. Se o Alan não me matasse, eu matava todo mundo. Tem pescaria. Kart. Terror. Mano, pescaria, velho. Pescaria, mano. Tu tem que conseguir pescar um peixe, pô. Cara, que jogo difícil do capeta, velho. Vê se tem um do desarme de bomba. Granada spam. Desarme de bomba é até quatro jogadores só. É co-op. É bem legal, mano. Mas é só até quatro. Desarme de bomba é quatro pessoas aqui só. Kart. Desordenar uma... Vaca. RPG. Esse aqui é quatro pessoas também. Sport bar. Sport bar. Tô comendo um melãozinho e uma maçãzinha. Humilde. Por quê? Opa, porra. Aqui existe legal. Mano, eu acho que tem um pescaria ou kart pra poder fechar com chave de ouro esse jogo, velho. Qual que vocês acham que seria mais legal? Tem como controlar o pé pra acelerar? Acho que tem, mano. Ou não, não sei, né? Qual não tá atirando? Moleque, eu já joguei um dado nele, uma garrafa, um copo e tô tentando pegar a cadeira. Acabou mesmo. Acabou, acabou. Voa pra mim, voa pra mim! Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vai, entrei na sala. Na mesma daquela, só que uma depois. Ai, mano. Nossa. Entendi, entendi. Deixa eu ver se eu compreendi isso daqui. Compreendi. Nossa. Ah, esse jogo que é difícil. Na mesma daquela, só que uma depois, mais do grandão ou do pequenininho? Do pequenininho. Meu Deus. Como é que é isso? Beleza, já vou posicionar na mesma mão. Ah, que é isso? Muito difícil, mano. Confia. Caralho, é muito difícil, mano. Não, pera aí. A gente vai jogar um kart aqui. Meu Deus, fodeu. Como é que acelera? Pô, Lec, eu acho que o Jaguar veio aqui, involuntariado, velho. Como é que acelera? Vamos... Vamos que acelera? Não sei, velho. Agora eu não sei se ele tá falando ou se ele faz... Caramba, tô falando. Você é a porra da voz repetida. Acho que eu tô indo. Vai bater aqui, doidão? Como é que tá indo mais rápido, velho? Não sei. Ai, fiz merda! Vou bater! Vai na frente, que eu tô passando. Ô! Ó, ó, ó a violência. Ó a violência. Poxa, pronto. Chegamos ao GTA de sexto. Eu esqueci de botar a tela. Galera! Botando, botando a tela, botando a tela. Eu fui no muro, galera. Pra dar cachorro que eu amo essa caceta lá. Porra, o mundo tá vendo? Como é que volta? Ai, tá muito rápido. Mano, vamos começar a acelerar muito aí. Eu tô dando bola. Ai, ai. Começou a ficar inviável aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Muito rápido o card, velho. Pô, dá pra dar pra... Pô, mano, travei aqui, mano. Eu travei no muro, velho. Vamos dar aquela reiniciada ou não, rapaziada? Vamos dar uma firmeada aqui, troca. Ele começa andando devagarinho, depois ele vai no... Eu tô preso. Dei a reação. Caralho, eu encorrei em alguém. É, eu escutei a mão aí. Moleque, gente, peraí. Eu tô preso, velho. Tá, eu tô segurando aqui. Pô, você é muito boa. Dá pra dar ré, né? Dá, pô. Deixa eu segurar no... Pelo de ré. Como que dá ré? Tem que passar a marcha, né, cara? Rapaziada, peguei a manha. Eu tô corrigindo o cara aqui, galera. Não sei quem é. Rapaziada, como que dá ré? Chipt, velho. Chipt tem na mão esquerda. Tem que passar o ré e... Dá muito rápido o pagode, gente. Tá ligado que é o jogo mais difícil do mundo do Clique Jogos? É mil vezes mais fácil que esse aqui. Alguém tá conseguindo ir na moral? Eu tô na moral. Eu tô na moral. Eu tô na moral. Prima, de 0 a 10, o quanto você tá sendo sincero comigo? Meu! Meu! Calma. Agarrei, mano. Ah, ele não faz a curva, esse vagabundo. Meu Deus do céu. Opa! Essa corrida aqui tem mais de 10 metros, é um ensino. Mano, eu botei no turbo. Mano, eu botei no turbo. Mano, tem uma rampa. Não. Agora foi, galera. Pega na bola, boneco. Graças a Deus. Não é possível isso aqui, gente. Quem que tá atrapalhando à pista aí, mano? Ah, mano, eu botei. Não respeita. Esse jogo aqui foi feito para as pessoas se sentirem idiota. Não! De fio de Antauro É muito rápido Ele podia ficar na velocidade que a gente coloca, tá ligado? Mas ele vai acelerando na vontade dele, entendeu? Bora, galera Bora, bora Bora, bora Bora, bora Não sei se eu tô do lado certo Deixa, rapaziada Acelerar um pouquinho mais Um todinho ganhou Calma aí Porra É quantas voltas? Ué, toca eu tô do lado certo Meu carro agarrou, véi Cara, que jogo difícil Caralho, o cara tá passando Agarrou, hein Agarrou, hein Ai A porrada é alguém É agora É agora Ah, que isso Eu descobri como vai mais rápido e mais devagar Cala a ponta Cala a ponta Que barilha Que barilha Que barilha Que barilha Que barilha Ok, tá tudo sob controle Sai da vista! Meu Deus! Caraca, como é que... Me capotou. Fica aí dentro da tela. Morri. Mas ainda não. Como é que... Pô, se o cidadão ficar obstruindo a via... Meu irmão, você me jogou dentro do chão, eu tô voando infinito. Porra, ossos do ofício, amigo. Acabou o tempo, Coringa. Não, não. Calma aí. Acabou. Acabou o tempo, acabou o tempo. Nossa, quem que tu possui? Caralho, meu. Coringa, acabou o tempo, Coringa. Eu passei aqui. Caraca, que acerte na veia, né, ó. Por isso que eu tô tomando a MC. Acabou o tempo? Acabou o tempo? Acabou não, viu? Me jogaram pra dentro do chão, eu tô voando, velho. Caraca, vai tudo! Vai que vai! Vai torcendo! Acabou o tempo, Coringa. Cara, o Ali não tá falando isso, cara. Isso que me é, Volta. Ele não tá falando, né, mano? Eu tô, porra! Meu boneco caiu dentro do chão, eu tô voando. Eu não consigo andar. Vamos! Porra, achei que o Coringa tinha ganhado a corrida, cara. Eu também, cara. Mano, ganhado só se for o estresse. Vocês são psicólogos. Tá lá, rapaziada, tá lá, rapaziada. Vamo, caralho. Cara, o Toydinho é viciado, hein, mano. Aqui eu peguei a manha. Não tem botão pra voltar o boneco pra pista. Não tem botão. Não tem botão pra voltar. Não tem botão pra voltar o boneco pra pista. Não tem botão. Que isso, Stumpx? Conseguiu voltar. Quem tava na contramão aqui? Pô, a gente vai normalizar o Toydinho ser viciado nesse jogo aqui, cara? Cara, que viciado, cara. Bandido. Mano, não tem. Então tem botão pra reiniciar o carro, velho. Tô voando. Ah, olha aqui o acidente. Tá vendo? Irresponsáveis. Coringa, acabou o tempo, Coringa. Meu Deus, que jogo é esse, velho? Ah, é isso. Não, não, não é possível. Não, não é possível. Acabou o tempo. Cai na pressão do Ale, mano. Eu tava no finalzinho já. Pinte aves no limbo, velho. Não consegui correr nada nem um metro. Aqui eu vou terminar em um minuto e cinquenta. Você consegue segurar o volante legal? Aham. Segura na bolota. Coringa, é pra frente que anda aqui. Tô apanhando, é bem lindo aqui. Não, 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 não. Não, não, não. O que que tá de ré no meio da parada? Vai se ferrar. Puta que cê deu aí. Eu tava tentando acertar meu carro. Desculpa, cara. Caralho, acabou com o meu jogo. De novo, velho. Acabou com o meu jogo. Consegui, velho. Tem alguém falando. Tem alguém falando. Aqui vai embora. Renan da Lança. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Pajinho, tá muito rápido. Não vem muito rápido na rampa, velho. Não vem muito rápido na rampa, velho. Mano, o que que cês tão fazendo comigo, velho? A velocidade não diminui, galera. Não vem rápido na rampa. Rapaz, projeita. Acho que eu corri, rapaz. Eu tô rápido na rampa. Tadinho, velho. Que pariu, tá difícil. Essa galera que eu sei que é da régua. Não, não. Mano, me pega muito quando do nada o filho da mãe larga a mão do volante, velho. Olha aí, velho. Porra, ele fica sozinho, mano. Pô, vou acordar meu avô, minha avó. Vou ser expulso de casa. Eu não vou conseguir completar uma corrida, mano. Vai, pelo amor de Deus. Isso é merda. Ah, pode não, porra! Pode não, tá lá, hein, mano. Tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os caras aqui, mano. Mano, eu sinceramente quitei desse cara. Quer dizer, mas obra, filho. Os caras desistiram. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui tá não. Eu tô protegendo, vou terminar aqui, por favor. O problema é você colocar a mão esquerda com o dedão dentro do buraco da manivela ali e a mão direita com a cabeça no volante. Ah, eu tô fazendo errado? Vem, vá lá. Vai, mano. Eu tô me forçando. Não acelera, não acelera. Ele vai acelerar, galera. Olá! Cadê o uva muda ali? E agora? Sai da merda! Ai... Que que é isso, mano? Caralho! Os dedos! Aí, porra! Não acaba nunca! Tá creiando na curva já. Vamo! Ué, acabou não? Marca uma volta? Não sei. Ué, tem marca uma volta. Não pagou antes. Mano do céu, velho. Eu tô a um quilômetro por hora na rampa. Tem que passar milhão mesmo. Cai no limbo de novo. Fiz um e quarenta. Fiz um e quarenta. Vou chegar pro Subcarliner. Eu caio no limbo de novo. Na rampa lá na Nord pela. Ah, sai da pista, mano! Cara, consegui fazer mais uma nova. Olha o parceirinho aqui. Também acabou. Pela contra mão no pacote. Quem me ultrapassou? Fala agora. Fala. Fala direto. Vamos! Ah mano, tá cagado. Eu nunca mais sei quando ele tá falando sério e quando ele tá gastando, tá ligado? Cara, eu tô virando Venom. Tô caindo limpo e tô virando Venom. Vamos! Custa porra. Agora a outra mão vem e clica. Agora a outra mão vem e clica. Vamos! O pagode capotou. O pagode capotou. O pagode, cara. O pagode infinito aqui no Limbo. O pagode capotou. O pagode capotou. Tá pedindo um rap chinês. Caralho! Tô amassando! O pagode capotou. Tá pedindo um rap chinês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pagode capotou voando. Eu ia fazer o tempo recorde aqui, mano. Mano, o pior é que eu tô muito pro luto agora. Talvez nem tanto. Não, 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 não. Acerera? Alguém voltou na contramão aqui, galera. Mano, eu acho que 1 e 23 é o tempo máximo. Ô, coriga, bate nesse cara aí pra ver se sou eu. Deixa eu ver. Alguém me dá um totão aqui, galera. A gente tá na rampa aí, vê se sou eu. Ganhei, porra! Você fez seis minutos. Seis minutos e 57. Vamos! Bati. Fala, coriga. Olha o que fizeram na rampa, mano. Olha o que fizeram na rampa, mano. Mano, vem para a rampa virada. Mano, só eu não consigo. Ah, achei que era eu. Eu tô dentro do subsolo. Pede a rampa, pede a rampa. Cai. Será que eu passo por aqui, né, cantinho? Ih, meu carro entalou também, velho. Passei. Não fiz merda, né? Parei pra namorar com uma amiga, né? Mano, pelo amor de Deus, chega, velho. Vamo! 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 Agora a outra mão vem... Apontei. É, com certeza fica a vontade da ideia. Vamo! Meu braço deu uma bugada, velho. Opa! Tão miona! Valeu, Otário! Valeu, outro Otário! Que isso? A violência, a violência! A violência tomando conta, rapaziada! Que isso? A violência tomando conta, rapaziada! Que isso? Que isso? Que isso? Tão senti uma bota séria! Agora o Otamão vai direito! Agora o Otamão vai direito! Agora o Otamão vai direito! Violência, 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 ma... Vamos, vamos, vamos! Não dá, mano. Então o que está acontecendo? Agora não. Com certeza fica à vontade. Com certeza fica à vontade. Que tipo de trabalho. Violência! Violência! Com certeza fica à vontade. Violência! 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 Violência, amor! Caralho, pedrada, hein, velho? Isso aí já dá pra lançar no Spotify, tá? Nossa, bem te vi ainda no final. Bem te vi os caralho, mano. Mano, eu dei out F4 no jogo. Só não peço rendido. Pró Soccer? Chega, chega. Vamos no Pró Soccer? Nossa, é fácil ou é difícil? Peraí, 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 como assim? Eu tô igual um babaca aqui. Eu acabei de dar a segunda volta aqui. Vocês saíram do jogo, pô. Calma, Renato, também tô aqui. Eu vou pedir reembolso, eu vou pedir reembolso. Pro Soccer Online. Vou pedir reembolso. Quer tentar? Mano, eu tô com vocês, véi. Pro Soccer Online? É, aí vai cada um, cada time escolhe um goleiro. Nós temos cinco? Tem que arrumar mais um pra fazer pelo menos um, dois na linha, um no gol. Preciso comprar aqui, peraí. Deixa eu ver. O jogo deve ter 50 minutos. Nossa, é claro, hein? Nossa senhora. Sério, quanto que é? Vintão, mano. Forçado. Mano, o foda é a gente pegar esse jogo aí e jogar 20 minutos, é reembolso aí, né? É, reembolso. Eu tenho esse jogo, já caí nessa... Mas é um jogo que dá pra jogar 11 contra 11. Mano, tem um de terror aqui também, véi, se vocês quiserem, mano. Terror? Eu já tô caracterizado no terror. Qual que é? O FIFA novo? Deixa eu te falar qual que é agora. Esse é terror mesmo. Arpou. O jogo de terror chama Letal Company. Nunca ouvi falar. Não é não. Tá bom? Deixa eu ver quantas pessoas dá pra jogar. Letal Company. Oxi. Ô, Glória. Letal Company. É co-op, mas não dá pra saber quantas pessoas dá pra jogar, mano. Pô, eu tenho 100% de medo de jogo de terror. Não, não é um terror tipo, caralho. Não, mas é um terror tipo, caralho. Sabe? Entendi. Já jogou o Mount Your Friends? Mount Your Friends? Mount Your Friends 3D. Como que escreve isso? O Alanzoca tava jogando. Falava que são quatro pessoas, né? Ser letal aí. Letal? Toma, mano. Como é que é o nome? Mandaram no chat. Mount, M-O-U-N-T. Mount Your Friends. Falaram que esse jogo aí é genial, Ali. No chat. Uma pessoa falou. Já promove pra Mount. Ah, eu não tô achando, não. Mount Your Friends, achei, achei. Dezesseis reais esse jogo aí. Ele é um jogo de... Que jogo é esse, cara? É assim. É de mecanismo, velho. Tem um pinto rodando enquanto eu vejo o... Oi? Acredito se quiser, velho. É um jogo. É um bom jogo, mas é difícil. Não, esse de vinte reais é o normal. Tem o 3D. O Pro Soccer que vocês estão falando? Esse é o Mount Your Friends. O Mount Your Friends é assim, tem um bode, aí você tem que... Puta, eu não sei explicar, velho. Valeu. Como que escreve, rapaziada? M-O-U-N-T. I-O-R de seus... Seus... Friends, de amigos. Ah, entendeu. Nossa, bacana esse daqui, hein? Você vai controlando os pedaços do boneco, as mãos e os pés e vai esticando ele e aí você tem que... Tipo, quem fica mais alto... Puta, eu não sei explicar, mano. Eu entendi. Você tem que ir mais alto do que os outros bonecos, aí é por turno. E aí o tempo vai ficando... O tempo é o mesmo. Então pensa que vai ter uma hora que vai ter uma torre de bonecos e você tem que chegar no topo da torre e o tempo acabando. E aí você tem que ficar lá no topinho. Se eu não conseguir... Mano, eu tô por vocês, velho. Tem até o da cozinha, né, mano? O Overcooked. Esse é co-op. O Overcooked é cooperativo, não é co-op. É, tem um ponto. Como é que eu vou ter que dar... Pico Park? Paga o foot. Se eu não gostar, você devolve o dinheiro. É muito pequenininho. Você baixa em 30 segundos. Tá, deixa eu lançar o... Esse aí dos caras é igual o Pico Park, não é? É, exato. Ou não, nada a ver. Esse Mount Your Friends parece o Pico Park. Nunca joguei Pico Park. Ah, é co-opzinho também, né? Vai com... Passando de fase junto, né? Cara, esse rende, esse monitor é disparado o mais difícil que eu já joguei. Mano, é muito difícil, mano. Muito difícil. Mas é porque eu acho que com VR é fácil. Com VR é mais fácil, eu acho, pô. Ou nada a ver. Pode ser. Vou tentar abrir minha Steam de novo. Pocket League, vocês gostam? Nossa, mano, eu nunca joguei, velho. Mas eu fiquei sabendo que é muito difícil. Cara, o Rocket League é o jogo que eu fui o mais bosta da história, olha. E olha que eu sou ruim em vários jogos que eu jogo. Rocket League eu não consigo encostar na bola, eu sou muito frustrado por isso. É realmente isso. Mas aí é prática, mano. Depois você tem que jogar mais vezes. O Wichit é bom também. O Wichit é bom, mas com mais gente. O Wichit é muito bom com mais gente, tá ligado? Porque o Wichit é difícil de esconder. Se reunir mais uma cabeçada, fica legal. O West Hunt precisa de quanto, Solano? Mais seis pessoas. O West Hunt é bom. O West Hunt é irado, mano. O West Hunt? É como isso daí? Mano, o West Hunt é... O West Hunt, pô, são dois... São dois policiais e quatro pessoas se fantasiando de bote fazendo teste. Que no mapa o policial tem duas balas pra acertar, tá ligado? Descobri quem que é. É igual a Among, só que de velho oeste e você de fato dá o tiro na pessoa, tá ligado? E a pessoa pode ir. É. Tá, vamos dar, Lentão. Mas esse aí é pra... Dá pra cinco? Dá, pô. Pra seis pessoas é o ideal o West Hunt, eu acho. Nossa, e tá até com descontinho, rapaziada. Eita. Compre aí no Pix pra mim então, Todd. Tá duro, né, Coringa? Tá foda, mano. Esse horário aí o banco já... Eu tô vendo minha lista de jogos. Eu ia te pedir agora de presente, Coringadas. Tinha feito até o Request aqui. Já fiz o Pix aqui, ficou tarde, mano. Mano, vocês já jogaram um jogo chamado Blaze Rush? Blaze Rush? De corridinha? Não. É de carro e aí tem uns power-ups. E aí tem um modo que vem uma escavadeira arregaçando na traseira dos carrinhos. Quem ficar pra trás é engolido. De carro eu tenho só o F1 Restart aqui. Vou botar ele aqui pra jogar depois, mano. Caralho, vocês têm... Mano, já sei. Vocês têm Game Pass? Tenho. Eu tenho. Já viram o Wreckfest? Esse eu tenho também. Game Pass? Wreckfest é bom. Game Pass não é negócio de FIFA? Não, pô. Game Pass é o bolo do Xbox, Game Pass do PC. Hum, essa daí eu vou ficar devendo. Eu não tenho essa porra também não. Tu tem sim, Renato. Tu comprou o jogo pelo Xbox. O Brasil que me deu, pô. O Brasil que me deu, pô. O Brasil que me deu. Muito, muito, muito engraçado, mano. Mano, nisso aqui eu só tô descendo o Pix aqui, velho. Acabei de pagar mais um aqui. Era pra comprar todos esses jogos que você tava falando, rapaziada? Não, não, não. Eu baixei o West Hunt aqui, velho. Eu tava esperando aqui. O West Hunt eu já tenho. O West Hunt eu sei que é bolado. Cara, ontem a gente jogou em live o Unspotable e é bom o jogo também, hein? Vai ser esse então, né? Esse qual? O West Hunt. Você tem que fingir que é bot, é isso? É, pô. Você tem que se camuflar dentro dos bots lá e fazer as tasks. Só que cada task que você faz vai alertando mais o policial. Tem que botar um número X de balas pro policial conseguir atirar, tá ligado? Pra ele não poder matar todo mundo e ficar de boa. Tem que configurar bonitinho lá. Tô vendo aqui na minha lista da Steam se tem algum jogo mais interessante aqui. Aquele velho Among, se eu falar Among, o Among vai me xingar. É, o Among é com cinco pessoas só só pra gente... Não, é com cinco pessoas só pra gente... Minima condição, pô. Eu acho que vocês vão curtir. Blaze Rush. Ele parece meio merda eu falando, mas jogando é muito... Crazy Rush? Blaze Rush. T-L-A-Z-E Rush. R-U-S-H. Esse é divertido. GoFit, senhor, jogaram de GoFit? GoFit a gente joga, pô. A gente tem GoFit aqui. GoFit é maneiro pra caralho. GoFit? Como é que escreve isso? GoFit. 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 É GoFit. GoFit é legal. Deixa eu ver o que mais. Pô, GoFit eu já vi, mano. Vamos jogar, eu gosto dele, véi. Esse é divertidinho. Eu tenho ele baixado já aqui, é. Cara, eu baixei três jogos nessa brincadeira. Vai ser o GoFit, então, né? Tá decidido, rapaziada. Tá. O Brawlhalla dá pra jogar quantas pessoas? Quem que é o pior do mundo do GoFit, cara? Tô abrindo, tô abrindo. Nessa já foi três jogos. Você sabe quantas pessoas jogam o Brawlhalla? Eu não sei do que você trata o Brawlhalla, mas... Brawlhalla é um jogo de lutinha. Isso aí não é um bagulho mau paraíso dos Vikings, mano? Vikings? Não, esse daí é Valhalla, né? Valhalla. Tá aí. Caralho, tem rala pra caralho, né? O Brawlhalla é jogo de lutinha, é divertido também. Tipo o Smash Bros. O pior que eu tenho muito jogo aqui, véi. Pô, mano, cês tão caralho... Quando cês falam, não, é esse aí, cês já... Não, cês já viram esse aqui. É, mas e aí? É o GoFit, então, né? Pode adquirir aqui. Eu lancei o GoFit aqui, véi. Então, vambora. Pô. Ah, e já... Ó, já vou dar uma outra call pra vocês. Tem um jogo na Epic... Pra quem curte tipo o Mario Kart, tem um jogo na Epic que é tipo o Mario Kart da Disney. E jogar de galera deve ser divertido também. E é grátis. Mario Kart da Disney? Ah, ele tem os personagens... Mas o Mario Kart não é da Disney? Não. O Mario não é da Cega? O Mario Kart da Nintendo, caralho. Nintendo, claro que Nintendo. O Mario Kart é Sonic. VAMO! Cara, eu tô assustando toda hora com esse grito, véi. Ô, Alan. Oi. Tu cria a sala? Cria aí, chama. Cara, deixa o... O Ali criar, pô. O Ali é mais... Game atualizado. Ele pode ter menos chance... Não, não joga esse jogo aí, não. Eu tô baixando agora pra jogar com vocês, pô. GoFit. GoFit. Pô, mas o Alan também é safado, mano. Ele puxou logo pro jogo que ele é... 200% da foda, não, moleque. Não, não. Aí é foda também. Aí é foda, mano. Disney... Mano, eu baixei os dois aqui, véi. Esse GoFit e o... West Hunt. West Hunt. Eu tô com todos aqui também. Pô, vou te falar. Tem muitos joguinhos maneiros. Tô baixando aqui. 4 GB é embaçado, pô. Esse Disney Speedstorm parece ser bem legal também, véi. É o Mario Kart lá, que eu te falei da Disney. Tem os Porcelain's Toy Story, Monsta S.A. Fala o nome aí de novo, Alê. É na Epic. O Trick Towers é legal, mas é pra 4 pessoas só, também. Trick Towers é legal também. Mano, de 4 pessoas, que é muito massa também, é o Speedrunners, véi. Esse jogo eu já joguei. Me senti muito ruim também jogando, mas é legal. Mas difícil, é difícil. Speedrunners não é aqueles caras que tem que fazer os bagulhos rápidos no game, véi? Speedrunners é tipo uma corridinha, né? Não, filme. Você não acha que corre a pé e você vai pendurando com uma cordinha do Homem-Aranha. Porque você não pode sair da tela, né? Não é isso? Isso. Se você ficar pra trás... Alguém vai puxar a tela pra frente e você não pode ficar pra trás. Exatamente. Pode crer. Pior que o kart do Rensmo. Aqui baixou, hein? Aqui baixou. É, eu tô no GoFit aqui também. Aqui falta um pouquinho. Já jogou o MicroWorks, Alê? Não. Bom jogo também. Excelente jogo. MicroWorks. É muito bom. MicroWorks? MicroWorks. Vou anotar aqui o problema depois. Muito bom jogo também, viu as galera. Eu não sei porque nós não jogamos o Gang Beasts ainda. O Gang Beasts é bom, mano. É, o... O Parianimus é melhor, né? Esses jogos assim, normalmente tem atualização, mano. Porque é antigo, né? O jogo. O Parianimus lançou, foi. Igual o Gang Beasts, só que é melhor. Tem bastante tela nova. Caramba, como é que tá as opções pra baixar o volume desse GoFit, pelo amor de Deus? Aqui falta um Giga. Caramba. Um Giba? Um Giba? Giba neles! Mano, aqui é só chamar também, viu? Que eu já tô pronto. Personalizar bola. Tá. Vou deixar a tua bolinha daquele jeito. Minha bolinha tá no estilo. Minha bolinha tá no estilo.